Língua Portuguesa, 5º ano, aplicação AP, 1º bimestre 2020, avaliação da aprendizagem em processo. Alunos, prestem muita atenção nas orientações que serão passadas para vocês, para que vocês possam conseguir realizar essa avaliação da melhor maneira possível. Boa prova a todos! Orientações para a realização da avaliação AP. Número 1. Procure um local calmo para realizar a avaliação. Então, vocês vão procurar um local que tenha menos distração para que vocês possam se concentrar na prova. 2. Separe todos os materiais necessários, lápis, borracha, apontador, entre outros. 3. Faça a leitura sozinho dos textos, com muita atenção, quantas vezes for necessário. Então, vocês podem ler mais de uma vez, até compreenderem a mensagem que o texto quer passar para nós. 4. Leia as questões sobre os textos e escreva as respostas da melhor maneira possível. Após ler o texto, vocês vão ler a questão com a mesma atenção e tranquilidade e vão registrar a resposta escrita, do melhor jeito que vocês conseguirem, com capricho na letra, atenção na ortografia, do jeito que vocês conseguirem. 5. Leia os textos e as alternativas com calma, antes de marcar com um X a resposta correta. Então, terá questões que vai ter o texto para vocês fazerem a leitura e terão que marcar a alternativa correta. Antes de marcar o X, certifique-se de que realmente aquela é a resposta correta. Não esqueçam de deixar nenhuma questão sem resposta. É muito importante que vocês tentem responder todas as questões, tanto as escritas, quanto as alternativas com um X. Com o caderno de prova em mãos, vocês vão colocar o nome da escola de vocês, o nome de vocês, a turma e a data que vocês estão realizando esta avaliação. A nossa avaliação é dividida em duas partes. A primeira parte, que já foi orientada a vocês, tem os textos, vocês fazem a leitura, respondem, tem a parte de alternativa, que vocês têm que assinar lá a resposta correta. A segunda parte é a produção de escrita, vocês terão que escrever uma carta opinativa de leitor. Terão que seguir as mesmas orientações que já foram passadas, mas essas novas orientações que serão acrescentadas. Prestem bastante atenção, continue com a mesma concentração para a realização dessa produção de escrita. orientações para a escrita da carta opinativa de leitor. Número 1. Faça a leitura sozinho da reportagem com muita atenção quantas vezes for necessário. Então, vocês podem ler mais de uma vez até vocês acharem que realmente compreenderam a mensagem da reportagem. Número 2. Escreva uma carta opinativa para a coluna painel do leitor do jornal Estadão, expressando a sua opinião. Então, vocês vão escrever, vão registrar a carta opinativa, colocando a opinião de vocês. 3. Preste bastante atenção ao escrever. Fique atento às características desse gênero textual. Então, ao registrar a opinião de vocês, escrevendo, empregando sinais de pontuação, tudo certinho. Prestem bastante atenção nas características desse gênero. O que eu tenho que colocar na hora que eu estou registrando a minha carta opinativa de leitor? Lembre-se, tenha atenção, calma e capricho. Respondam da melhor maneira que vocês conseguirem. Fim da avaliação, língua portuguesa, quinto ano do ensino fundamental. Espero que vocês tenham conseguido finalizar a prova da melhor maneira possível. Voltem novamente, confiram se deixaram todas completas, sem nenhuma questão em branco, e se vocês marcaram todas as alternativas. Leiam novamente a carta opinativa de vocês e verifiquem se realmente conseguiram colocar a ideia que vocês queriam passar. Boa sorte! Até a próxima!